O amor é apenas uma palavra até alguém chegar e dar sentido a ela. E pelo visto chegou. Vou fazer um brinde. Vai ser bem. Obrigada. Quando se encontraram pela primeira vez, o casamento de amigos em comum. A Adriane pegou o buquê, mas certamente eles nem faziam ideia de que essa brincadeira, essa tradição, ia fazer tão certo. Ia encaixar tão certo na história deles e que eles estariam aqui hoje. E o que parecia proibido. Foi, gente. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo. Que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou o prefácio do que somos. E é real o que pra nós era um sonho. Em 2019, propôs o casamento. E a Adriane disse sim. Desde ali, esse casal sonhou com esse dia. Planejaram com muito carinho o espaço seguinte. E o grande dia chegou. Hoje, o que foi virou o prefácio do que somos. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo. Em fevereiro de 2013, que a vida sorriu de novo pra vocês, no rosto conhecido. E aí, pelo que eu entendi, tinha uma chuva. Alguém salvando outra pessoa da chuva. Em outra festa. E aconteceu o primeiro beijo. E aí, pelo que foi virou o prefácio do que somos. E aí, pelo que foi virou o prefácio do que eu fiz. Obrigado.